Olha só, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico recomendou o retorno do horário de verão em 2024. Se adotado, o adiantamento dos relógios em uma hora aconteceria depois do segundo turno das eleições municipais. A gente vai conversar ao vivo sobre esse assunto com a Lohane Castro, que tem os detalhes pra gente. Lohane, bom dia pra você, bem-vinda. Obrigada, bom dia, Wilker, bom dia a você que nos acompanha. Segundo o Ministério de Minas e Energia, adotar o horário de verão agora seria mais prudente de acordo com os órgãos técnicos. Isso porque iria deslocar o pico de consumo para um horário com mais geração de energia solar, reduzindo a necessidade de acionar as usinas termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes, e assim conseguiriam atender a demanda. No entanto, o próprio ministro de Minas e Energia não está convencido da necessidade do horário de verão. Apesar dessa recomendação do comitê, ele mesmo afirmou que há tranquilidade de que não faltará energia neste ano, e que pretende analisar outras medidas antes de tomar essa decisão, como o adiantamento de linhas de transmissão e também mudanças na operação da usina de Belo Monte. O ministro afirmou ainda que a previsão de economia com a adoção do horário de verão seria de 400 milhões de reais ao longo da duração, ou cerca de 2,5 gigawatts de energia todo dia no horário de pico de consumo. Isso porque a ONS acionaria menos usinas termoelétricas. A decisão final vai ser do presidente Lula e será também uma determinação não apenas técnica, mas também política. Afinal de contas, vai mexer com a vida, a rotina da sociedade. Segundo o titular da pasta, a decisão sobre o horário de verão deve ser tomada nos próximos 10 dias. A intenção é que, se adotada a mudança, os relógios devem ser adiantados em uma hora, logo após o encerramento do segundo turno das eleições. O horário de verão, lembrando, Wilker, foi extinto em 2019, logo no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro. Na época, ele alegou que a economia de energia era muito baixa e não justificaria essa medida. Então, ele fez uma medida provisória derrubando essa determinação. Então, agora está sendo analisado tudo isso porque o Brasil está passando por uma seca intensa, corre o risco dos níveis dos reservatórios de água baixar muito e prejudicar a produção de energia elétrica nas usinas. Mas, segundo o ministro de Minas e Energia, para esse ano, a energia elétrica está garantida. Mas só ligando a essas mudanças climáticas, Wilker, hoje, aqui o Distrito Federal completa 150 dias sem chuvas. Várias outras cidades do Brasil também estão nessa mesma situação. Quase seis meses sem chuva. É muito crítico. Então, por conta disso, esse assunto voltou à tona para o governo. Mas, os próprios especialistas, apesar dessa recomendação do grupo técnico, outros especialistas falam que a economia é muito baixa, é insignificativa. Então, afeta mais o dia a dia das pessoas do que, de fato, uma economia. Porque, para economizar mesmo, tem que ter mudanças de hábitos. E, principalmente, aqui no Distrito Federal, onde várias pessoas foram presas por atear fogo nas reservas ecológicas ambientais, é que tem que ter mudanças de hábito. Isso, sim, ajudaria, né, Wilker? Com certeza, investimento também do poder público para evitar desperdício, para fiscalizar também pessoas que cometem o furto de energia. Tudo isso acaba onerando esse sistema. E aí, a gente precisa recorrer a essas medidas nada agradáveis, né? Afinal, a maior parte da população é contra o horário de verão, justamente porque acordam muito cedo. Imagine, a gente tem brasileiros que passam três horas do dia dentro do transporte coletivo. Essas pessoas seriam obrigadas a acordar mais cedo ainda. Então, é uma mudança na rotina das pessoas que pouca gente quer. Agrada poucas pessoas. Para ter uma economia pequena, às vezes, não vale a pena, né? Agora, a gente percebe o caráter político dessa decisão, quando a gente entende que o governo vai esperar até o segundo turno das eleições para decidir, de fato, se vai ter ou não o horário de verão. Mas a tendência é de que, sim, a gente precise adiantar os relógios daqui uns dias. Obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.